TV Fama flagrou a rainha dos baixinhos, Xuxa, ensaiando para um grande show na praia de Copacabana. E você confere agora, aqui no TV Fama. Muitos técnicos, bailarinos, toda uma equipe se mobilizou para a passagem do som da Xuxa. Dá uma olhada na praia de Copacabana. Todo mundo que estava tomando sol, parou, só pra ver a rainha cantar e encantar. Tudo sendo preparado para o grande dia, amanhã, dia do grande show Life Earth. Em pleno sol do meio-dia, Xuxa chegou para a passagem de som cercada por seguranças. Nós tentamos descobrir se Sasha também estaria no palco, ao lado da mãe. Mas Xuxa não gostou nem um pouquinho. Sasha vai participar com você do show também? Não. Você acha que ela vai seguir os seus passos, hein? Vamos falar de outra coisa, vamos? Xuxa não queria falar nem de Sasha, nem de Luciano. Nós bem que tentamos, mas ela foi enfática em suas respostas. E o Luciano, e o Luciano vai participar, vai assistir? Quanto pra ele? Nós bem que gostaríamos de perguntar, mas Luciano não apareceu por lá para esclarecer nossas dúvidas. Então, vamos ao show, preocupado em passar toda a coreografia e devolver o palco a tempo do próximo ensaio. Com a ajuda de uma grande equipe, conseguiram fazer tudo a tempo. Repare que Xuxa segue direitinho as ordens do seu produtor, Fly. Ele manda ela fazer de um jeito e ela obedece. As crianças que acompanharam Xuxa durante o show também receberam treinamento. Enquanto o ensaio rolava no palco, os fãs enlouquecidos gritavam por ela e tentavam pelo menos um autógrafo, uma foto ou quem sabe, com muita sorte, um beijinho. Você já fez alguma loucura por ela? Não, só correr atrás mesmo. Tem muitas fotos então? Tem, algumas. Então manda um beijo, um recado pra ela. Que venha mais 20, 40 anos de majestade pra gente estar sempre junto com você. Te amo. Entre as fãs alucinadas, tinha uma em especial que tentava imitar Xuxa da cabeça aos pés. Bem que ela tentou. Eu até faço show com as músicas dela. Ai, juro que máximo. E fala assim também em homenagem a ela. É. Mas sua voz de verdade como é que é? Oi? A sua voz de verdade como é que é? É assim mesmo. Você tem quantos anos? Eu, 21. De repente, a confusão estava armada. Foi uma missão impossível tentar segurar aquela galera e toda aquela loucura. Xuxa, a eterna rainha, sempre a mulher. Conseguiu falar com ela já? Ah, várias coisas. Ela é maravilhosa. A Xuxa é uma rainha nossa. Ela adora a Xuxa. A Xuxa é sensacional. E a minha filha adora ela. Peço qualquer coisa por ela. Eu sei, meu amor, mas olha só. A hora de vender peixe. Vende peixe na tijada após. Eu amo ela. Ninguém está vendendo peixe, minha filha. Tu é? Peixe de tijadinha, vende depois. Por que agora deixa fazer a Xuxa Meneghel? É a Xuxa que vale. É ela. Ela é maravilhosa. Ela adora a Xuxa. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Depois do ensaio, Xuxa estava super cansada, mas deu um pit stop para falar com a nossa equipe. Tudo preparado então para amanhã? Tudo não, mas vai ficar. É uma pena que as pessoas acham que isso daí é uma festa de um, é a festa de todos. É uma festa para se conscientizar. É uma coisa para que a gente possa falar bastante sobre um problema nosso. Não é? É uma pena que isso esteja acontecendo aqui no Brasil. Eu fico um pouco envergonhada até. Fly, que já está com o Xuxa há muito tempo, deu seu parecer sobre o show e sobre a rainha. Como é que está a expectativa para amanhã? Olha, estamos prontos. Ensaiamos durante uma semana. Hoje foi a primeira passagem aqui no palco. Eu acredito que esse evento aqui amanhã está pronto. Vai bombar. Vai bombar. Com certeza. Quando o Xuxa botar o pé nesse palco aí, pelo que o evento é, vai ser um sucesso. Tanto para ela, quanto para o público que vai estar assistindo aqui. Como é que é trabalhar com ela há 17 anos? É uma responsabilidade, né? Na verdade, eu comecei dançando. Hoje eu estou administrando a molecada nova que está chegando. Só que, hoje em dia, trabalhar com a Xuxa, você precisa estar sempre criando coisas novas. Então, hoje eu sou assistente em direção, hoje eu sou câmera, hoje eu viro bicho, eu viro macaco, eu viro tudo o que for preciso. O importante é que o trabalho dela, a cada dia que passa, cresça mais. Junto com o Xuxa, vai estar a galera do Afro Reg, que apesar do pouco contato, estão felizes da vida de estar dividindo o palco com a nossa rainha. Vocês que estão em casa, a partir das 3 horas, saem de suas casas, venham para cá, venham se divertir. Eu vou entrar mais ou menos 4 horas da tarde, convidando todos os pequenos a ficarem comigo, a dançarem comigo. Mas qualquer, de qualquer idade, vai dançar, vai aprender, porque vai ter muita coisa, muita informação legal. E não pense que é um show, sabe, apenas para aparecer, é um show para mostrar para as pessoas que está todo mundo precisando, precisando ouvir, precisando aprender, precisando reviver, reaprender a viver melhor. Então, convido a todos vocês, venham, tá?